A meta é 12 mil vagas até 2018. Como é que se chegou a esse número, ministro? Esse número foi a partir da capacidade instalada de estrutura de serviços de saúde que nós temos em todo o Brasil. Ou seja, é possível com a estrutura de hospitais, com a estrutura de ambulatórios, chegarmos a esse número. É lógico que junto com a estrutura, o mais importante é ter tradição na formação de ensino. Ou seja, ter professores, profissionais que têm essa tradição. Então, ao longo do tempo, até 2018, a expectativa e a meta estabelecida é fazer com que essas cidades, regiões, hospitais que já têm estrutura, possam formar também a tradição da formação de ensino. Por isso que nós recebemos mais de 4 mil propostas esse ano. Fizemos um primeiro filtro da seleção que o Ministério da Saúde fez, que em torno de 3.600 propostas. Agora, a Comissão Nacional de Residência Médica, que reúne MEC, Saúde e Entidades Médicas, farão visitas em janeiro, fevereiro e março, podendo autorizar essas novas 3.600 vagas já para 2014 ou para programas em 2015. E quais são as especialidades prioritárias? O Brasil precisa formar mais médicos especializados em câncer, pediatras, faltam pediatras no Brasil, faltam anestesistas no Brasil. Muitas vezes a cirurgia não consegue acontecer porque você não tem um anestesiologista. Faltam ortopedistas no Brasil, faltam médicos com médicos neurocirurgiões. Então, tem um conjunto de especialidades prioritárias, com uma grande prioridade para o SUS também, formar médicos da família e comunidade. O Mais Médicos tem mostrado a importância da atenção básica de saúde. Quando você tem um médico que tem experiência na atenção básica, aquele profissional médico que coloca em primeiro lugar o contato com o paciente, conhecer a realidade da casa do paciente, do bairro onde o paciente mora, que tem compromisso em morar nos bairros mais vulneráveis, esse médico faz a diferença no SUS. Nós precisamos formar cada vez mais médicos especializados também na medicina da família e comunidade. E nesse edital agora, como é que ficou a distribuição de vagas e a questão dos recursos disponibilizados? 88% das vagas aprovadas nesse edital são concentradas exatamente nas especialidades que nós mais precisamos. Cirurgia, medicina da família, ortopedia, neurocirurgia, médicos especialistas em câncer, geriatra, são as grandes especialidades. Nós ainda temos uma concentração maior na região sudeste e sul do país, porque são aquelas regiões que têm maior tradição em formar especialistas. E o Ministério da Saúde não quer abrir mão da possibilidade de expandirmos, aproveitarmos estruturas já existentes para formarmos mais especialistas. Porque também essas regiões precisam de mais ortopedista, mais neurocirurgião, mais anestesista. Agora, o médico formado como especialista nessa região, hoje, por exemplo, no caso do estado de São Paulo, metade volta para o seu estado de origem. Ou seja, formar nessa região não significa que ele vai ficar fixo nessa região, tem cada vez mais voltado para os seus estados. E um grande desafio que nós temos ainda é expandir vagas de formação de especialistas na região norte do país. Eu diria que é o maior desafio na região norte do país, mas também na região nordeste do país, sobretudo no interior do nordeste do país. E recursos? Nós saímos de cerca de 40 milhões, foram 300% de aumento para mais de 150 milhões de investimentos. E agora nós precisamos ver um conjunto de avaliações da Comissão Nacional de Residência Médica, vai fazer para dizermos quanto o recurso vai ser investido já em 2014 e qual a parcela que vai ser em 2015. Ministro, não é contraditório dizer que a região norte é prioridade, mas abrir apenas 5% das vagas de bolsas lá na região? Não, a prioridade é formar especialistas. A grande prioridade nossa é formar especialistas. O Mais Médicos é um programa que tem ações de curto, de médio e longo prazo. Por exemplo, em relação ao curto prazo, a grande prioridade é colocar médico onde tem mais população pobre, mais população que depende só do SUS, número de pessoas. Então, quando a gente compara isso com o número de pessoas de habitantes, a proporção é diferente. Médio prazo, abrir novas escolas médicas no nosso país. E aí é uma grande prioridade para a região norte, interior do país, mas nós não vamos abrir mão de aproveitar a capacidade instalada que já existe na região sul e sudeste. Formação de especialista. A grande prioridade é formar especialista. Então, como o povo brasileiro precisa rapidamente de especialista formado, precisa de ortopedista, precisa de pediatra, precisa de anestesista, nós temos que aproveitar a capacidade que já existe hoje para formar. E ajudar a induzir em regiões como a região norte do país a que possa ter mais vagas. Se você pegar hoje o número total de vagas de residência, menos do que 5% estão na região norte do país. Então, chegar a 5% já é um primeiro passo de indução de que as novas vagas vão exatamente para a região norte do país. Mas nós não vamos abrir mão de aproveitar a capacidade que já existe para formar mais especialistas, porque a população brasileira precisa o mais rápido possível de pediatras, de médicos no tratamento do câncer, anestesistas. E o que nós temos visto é que metade, metade dos médicos que fazem especialidade, por exemplo, no estado de São Paulo, voltam para os seus estados de origem para poder atuar nos seus estados de origem. Ou seja, apostar na capacidade instalada que já existe, também é uma forma de formar rapidamente e poder aproveitar esses profissionais no estado de origem. E qual vai ser o critério para a concessão dessas coisas? São dois critérios, basicamente. O primeiro critério é se a instituição apresenta um pedido que está relacionado com as especialidades que nós mais precisamos. Quanto mais a instituição colocar a oferta para formar pediatra, formar anestesista, formar ortopedista, formar neurocirurgião, mais recursos do Ministério da Saúde ela vai receber. E o segundo critério é o esforço de levar mais vagas de residência para a região norte, nordeste do país e interior da região sul e sudeste do país. Esse é um segundo critério de esforço que depende também da mobilização, da preparação das instituições para poder ampliar programas de residência médica. Obrigado.